Subtenente Walter Subtenente, passa as informações pra gente sobre esse assassinato dessa criança aí na cidade de Nova Olendé Na verdade foi no município de Araguaína Foi num local conhecido como Cerâmica Pai Eterno Era um local de consumo de bebida alcoólica, um bar Onde o rapaz estava com a esposa e com a filha Bom, o casal consumiu bastante bebida e em determinado momento A senhora lá resolveu dançar com as amigas E ele com ciúmes foi até a residência, apanhou uma faca Retornou até o local com essa faca E pra demonstrar pra ela que estava com raiva, estava enciumado Ele desferiu um golpe dessa faca no carrinho do bebê E aí no carrinho do bebê estava a criança de 10 meses Uma menina, foi atingida no pescoço Foi socorrida, mas infelizmente veio a óbito Ele assumiu a autoria do crime? Sim, ele falou pra gente que de fato ele não queria, segundo ele, atingir a criança Ele queria apenas assustar e acabou desferindo o golpe de faca no carrinho Mas transfixou o carrinho e atingiu a criança E aí no carrinho de faca no carrinho